Eu também com mais um vídeo novo pra vocês, eu só tô aqui no começo também pra pedir pra você deixar aquele like maroto se você gostar do vídeo, se inscrever no canal se você for novo, compartilha com os amigos pra ajudar aqui o garoto. Se você não viu o especial 10 mil inscritos, clica nesse cardzinho aqui que você vai direto pro vídeo ou então o vídeo tá na descrição aí se você quiser ver esse vídeo aqui até o final e depois ver o vídeo especial, só você ir na descrição que o vídeo tá aí. O vídeo tá bem bacana, é bom que vocês conferem um pouquinho do meu dia a dia aqui, um pouquinho da minha vida, eu fiz isso assim e em breve a gente vai fazer o vídeo, vai tá finalizando o vídeo de BMX aí pra vocês. Ah, já gravei o Dorcas, eu tô praticamente começando a editar ele hoje, hoje dia 16, vou começar a editar ele aos pouquinhos, não vou soltar ele em breve assim, mas vou tentar editar ele o mais rápido possível pra vocês aqui, beleza? Enfim, chega de enrolação, no final tem aquele salve maroto pra vocês e vambora pro vídeo maluco, é nóis! Vai lá, nega, mete bala! Ô, nega! Não, 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 não! Filha da puta! Tem C4, tem C4? Eu acho que sim! Os caras não tem C4, nega! É o quê? Tô no esquema, hein! Tô no esquema, hein! Tô entrando, hein! Tô entrando, hein! Calma, calma! Calma, calma, já tô dentro, já tô dentro! A internet tá abrindo, né? Já tô dentro, nega, já tô dentro! Entrou, penetrou, vai! Ai, caralho! Ô, meu Deus! Como é que eu passei nessa frost? Ô, Gil, revive ele, Gil! Hoje não! Ô, matou, já era! Não dá mais! Caralho, como é que eu não passei nessa frost, viado? Estou lhe respondendo, não sei! Tá contestado por quê? O cara tá aqui, ó! Ó, o cara tá aqui, ó! Ô, Rodrigo, põe aqui, ó! Põe nessa câmera! Bota de lixo! Ah! Caralho, nega! É? Ô, bosta, aí! Dá um seu buceta no cara ali, nega! E aí, spawkill, spawkill, spawkill? É por isso que eu vim que eu comeu minha C4, vi! Você acha que é o quê? Você é maluco, é? Ô, Gil, você está percebendo, hein, Gil? Não! O Rodrigo não deu falha! É verdade! Pode usar minha poltrona de novo, peraí! Vai! É biológico! Fortifique a salva! Nossa, mano, isso é uma delícia, cara! Eu vou fazer spaw aqui, nega! Vou pegar todo mundo de doze! Ou será que não? Você vai ver! Vai morrer! Vamos lá, Rodrigo! Eu já tô no buraco aqui, fi! Já avisei que vai dar merda aí! Morreu! Ah! Tomei um dropshot, nega! Foi no buraco de minhoca! Que merda, hein? O Rodrigo caiu, eu não acredito! Ô, Gil, só foi eu falar, o Rodrigo caiu, velho! Olha aí, subindo aí, Gil! Oxi! Calma, vai ser headshot! Tem que ser, filho! Ô, Gil, você vai perder esse aqui, o Gil! Ó, os caras estão entrando, Gil! Uh, matou! Caralho! Ai, é! Ô, Gil, você é em cima! Nossa, Gil! Ué, Gil, você não morreu! Errou! Você não morreu, não! Ei, caralho! Faz a festa, Gil! Meu Deus! Ó! Eu vou pular! Errou! 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 Meu Deus! O que que tá acontecendo, pelo amor de Deus, jovem? Ah, eu não sei! O Iger bateu na tela, o cara! Opa! Opa! Matei um cara aqui no banco! É mesmo, é? Errou! Morri! Ah, mas eu... Ah! Olha, é, moci! Se assim, você me fode, caralho! Deixa eu te perguntar aqui, vocês lembram da mulher do Gil? Sim! Pois é, ela está de volta! Para nossa alegria! É! Para nossa alegria! Para com essa gracinha! Eu não tô gostando! Você tá me tirando do sério! Eu acho bom você parar, tá? Se não, você vai ver se você joga pra essa porra! Se eu não jogo, eu sou no lixo! Tá? Desculpa! Desculpa uma merda, filho! Não me resista não! Você tá achando que eu sou o quê? Malhaço! Eu não tô vendo essa risada! Eu não tô vendo graça nenhuma no que você tá fazendo comigo! Tá? O que que eu tô fazendo com você? Eu tô achando que eu sou trouxa! O que que eu fiz pra você? Ainda bem que eu botei pra gravar! Tira a mão de mim! Por favor! Tira a mão de mim! Eu não quero falar com você hoje! Não quero! Tá bom! Eu falo com a Julinha! Me dá atenção! Vem cá, meu amor! Ô, Rodrigo! Oi? É uma merda! Eu comecei a gravar na hora certa! O pau tá quebrando! Não é uma merda! Não interessa! Essas coisas eu não tenho que falar da tua boca! Não tenho que sair da tua boca! Se liga! Que que eu tô acontecendo? Eu vou ter uma conversa com a sua mãe essa semana! Tá vendo? Eu vou conversar com a sua mãe! O que que a minha mãe tem que ver com a minha vida? Tudo! Tudo! Porque ela é tua mãe! Tá? O que que tem? Eu vou conversar com ela amanhã! O que que tá acontecendo, gente? Pra ver se eu tô conversando com você ou você ouve ela! Eu também não tô entendendo nada! Sabe por que eu falei que eu gosto de ver sexo animal? Quando eu vejo o que eu tô atrasando na rua, eu paro pra ver! Você se prepara! Ó lá! Amanhã eu vou chamar ela aqui e vou conversar com ela! Boa! Eu vou falar tudo o que tá acontecendo aqui dentro de casa! Boa! Tudo! Aí ela vai falar assim, você não é disposto a suficiente pra tomar conta do seu marido! Será? Vai! Ou você conhece a sua mãe! Vai! Aí! Aí! Aí eu vou colocar o... Você conhece a sua mãe! Tá? O pau vai quebrar! Você conhece muito bem! A hora que eu falar pra ela! O jeito que você tá me tratando por causa de videogame! Tem mais algum sequadro, tem! Ai! Que bom! Porra! Marinho! Tem um cara aí, velho! Porra! Eu tentei acertar ele aqui, mas errei! Fudeu, nego! Vou ficar aqui! É fora! Ó o Rodrigo! Vou ficar defendendo, mano! É querendo saber! Ah! Porra! Ganhamos! Porra! Eu errei um tiro! Mano! Eu errei um tiro do maluco! Vocês não tem noção! O cara só corre igual doido! É esse viado aí mesmo! Uh! Caralho! Ih! Da cópia mesmo! Jogaram a biribinha! Que porra é essa, nego? Meu Deus do céu! Que que é isso? Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente! Com a magia do replay imediato! Ih! Da cópia mesmo! Jogaram a biribinha aqui! Que porra é essa, nego? Meu Deus do céu! Que que é isso? Não sei! Ai, caralho! Filha da puta! Que susto, maluco! Eu regalei o olho aqui, viado! Pera aí! Matei, 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 matei um cara aqui! Pera aí! Obrigado! Muito obrigado, jovem! Muito obrigado! Muito obrigado! Eu tô num lugar absurdo! Me revive aqui! Pelo amor de Deus! Me revive aqui! Corre! Vem cá, Rodrigo! Ele vai fazer rapel! Vai fazer rapel! Calma, Rodrigo! Calma! Ô, rapel, Rodrigo! Meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu! Você é o cara! Você é o cara, Rodrigo! Muito obrigado! Muito obrigado! Tchau, tchau, tchau! Morreu! Morreu! Pô, vamos, viu? Eu não sei porquê! Olá, Marilene! Aí, viu, viu, viu! Viu, né? Escutou, né? Errou! Ah, filha da puta! Ah, o cara ma... Ô, filha da puta! Roubou-me aqui, o corno! Ladrão! Opa, tem uma cabeça ali, peraí! Vou buscar o cara de doze, quer ver, ó! Toma, seu buceta! Toma! Tem demência? A doze não vai lá, mano! Bora, nego! Foda-se, caguei! Ô, meu Deus! O Jesus acertou o cara! Peraí, o cara acertou! Nossa, o Jesus acertou o cara! Eu não entendi o que ele falou! Resolve-se! Oi, meu chapa! Ah, caí dentro! Meu Deus! Ah! O que é, Rodrigo? Ô, meu Deus! O cara não te viu, não, o Jesus! Ô, o Jesus! O cara tá te matando, o Jesus! O Rodrigo tá te matando! Ô, meu Deus! Corre! Ó, o GARES! Ai, eu voou bonito! Mentira, mano! Como que o cara me matou? Me fala! Ah, eu não sei! Alguém já chupou! Alguém já chupou! Qual é, mano? O que que deu? Porra, deram um tec no Rodrigo, maluco! Coitado do Rodrigo, velho! Eu olho a câmera de quem? Quem vai ser mais animado aí? Eu! Eu! Tô entrando animadão! Olha lá, falei! Vou dar o tiro do pão! Fudeu! 1 vs 3, hein, cara! Tá fácil! Tá fácil! O cara ali já quis dar uma desperta, ó! Saiu pra fora! Vou dronar aqui mesmo, negu! Vou dronar aqui mesmo, negu! Calma aí! Ai, fudeu! Fudeu! Só escutei um rasgadinho, negu! Só escutei... Olha lá! Meu Deus do céu, negu! Fala! Valeu! Oi, bravo! Porra, negu! Que merda! Esse vídeo chegou ao fim! Muito obrigado a todo mundo que assistiu! Ah, aquele like maroto aí, se você gostou! Inscreve aí, se você for novo! E compartilha com os amigos! O que eu falo no começo, eu falo aqui no final também, né? Que coisa absurda! Enfim, muito obrigado a todo mundo que assistiu! Deixa eu mandar um salve pra vocês aqui! E é nóis! Valeu mesmo pelo carinho! E tamo junto! Galera, cês são fodas pra caralho, moleque! Cês não tem noção! Bora pro salve! Bora pros três primeiros aí, que foi o... Salve aí para o Magnata! Tamo junto, mano! Gabriel Luiz também! Salve, mano! Tamo junto! E o Player Paulo! Salve aí, mano! Tamo junto! Esses foram os três primeiros! Vambora ver quem foram os três últimos aqui! Os três últimos aqui foram... Salve aí para... Pedro Varachim Agro! Acho que é assim, né? Tamo junto, mano! Salve aí! Salve também o Noob! Tamo junto, mano! Salve! E um salve para... Karina Lima! Tamo junto! É nóis, mocinha! Esses foram os salves! Muito obrigado a todo mundo que assistiu! Até o próximo vídeo! Valeu pelo acesso! E deixa aquele like maroto! Falou! É nóis! Tchau! 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 Tchau!